Boa noite, seja muito bem-vindo ao Especial Autárquicas 2013, o programa que lhe dá a conhecer os seus candidatos, os candidatos da sua região. A hoje o meu convidado, Manuel Pizarro, candidato socialista à Câmara Municipal do Porto. Há mais de uma década que a Câmara do Porto deixou de ser socialista, é gerida por uma coligação. Acredita que este ano pode existir aqui uma viragem? Eu acho que há todas as razões para isso. A principal razão tem a ver com o facto de muitos portuenses reconhecerem ao fim desta década que o balanço é globalmente negativo. Isto é, há aspectos positivos desta gestão municipal, eu tenho chamada a atenção para um deles, as contas da Câmara estão em ordem, eu acho isso importante. Mas, francamente, há uma cidade que é mais pobre, mais desigual e que perdeu a sua capacidade de afirmação no contexto regional e no contexto nacional. Ora, há razões que têm a ver com a cidade. Nós precisamos de uma cidade mais desenvolvida, com maiores oportunidades para os portuenses, de uma cidade com menos desigualdades, onde a pobreza não seja tão dramaticamente presente na nossa vida do dia a dia, mas precisamos também de uma cidade que tenha uma maior projeção para fora de si própria. E devo dizer que acho até que o Norte e o país precisam de um porto mais forte. Tudo isso são boas razões para uma escolha pelo PS nas próximas eleições autárquicas. Mesmo assim, as coisas estão um bocado fragmentadas, se é que posso usar esta palavra. Existem neste momento seis candidatos à autarquia, dois dos quais candidaturas independentes. A quem é que dá vantagem este cenário? Eu acho que é preciso que haja um debate político claro no Porto. E que a campanha eleitoral é para isto mesmo, é para que cada candidato ponha as suas propostas em cima da mesa e os eleitores possam perceber quais são as diferenças e possam optar em função dessas diferenças. E claro que uma excessiva fragmentação dificulta essa escolha, porque aumenta o ruído. Mas eu tenho que reagir a isto com desportivismo. Todas as pessoas têm direito a candidatar-se. Portanto, eu não posso transformar isso num problema. Tenho que utilizar, enfim, tenho que procurar recursos de forma a que a minha mensagem chega aos eleitores. É nisso que eu estou concentrado. Mas a quem aclarar a vantagem este cenário, Manuel Pizarro? Não vê... Eu acho que não é tanto o cenário da fragmentação que dá vantagem ao meu principal adversário, ao candidato do governo, ao candidato do PSD. É o facto de haver uma fuga à clarificação sobre as propostas políticas que lhe pode permitir julgar que tem alguma vantagem. Mas eu devo dizer que isso é uma vantagem ilusória, porque está-se a pretender fazer dos cidadãos do Porto de pessoas com menos capacidade de inteligência, assim como se fossem tolos. E só isso é que pode explicar. Que se coloca em outdoors onde não aparece o símbolo do partido político, as pessoas têm... Será que as pessoas não sabem que o candidato do governo é o candidato do partido político do governo? Eu acho que é mau que alguém com um percurso político num determinado partido, do qual até já foi presidente, depois tenha vergonha de aparecer com as cores desse partido nas eleições. Isso diz muito sobre qual é a avaliação que as pessoas fazem sobre o governo, porque se até os dirigentes do partido do governo têm vergonha de aparecer como partido do governo, diz muito sobre isso. Mas é importante que haja clareza nas propostas eleitorais. Eu vi uma entrevista recente em que esse candidato dizia que afinal já não propõem a construção de pontes entre o Porto e Gaia, porque quem propunha isso era o presidente da Câmara de Gaia. Eu acho que isto é totalmente tentar atirar areia aos olhos dos eleitores. Nós temos que estudar bem os problemas e fazer propostas claras e depois termos a coragem de as defendermos, mesmo quando acharmos que elas não são assim tão populares. Para isso, devíamos ter pensado antes. Eu quero fazer política de forma transparente e em diálogo aberto com os cidadãos do Porto. Para além destes seis candidatos, acha que vão obrigar depois, em outubro, a que existam algumas coligações necessárias para a governação da cidade ou não? A ver aqui que pode haver, de facto, uma maioria que seja eleita para governar? Sim. O quadro político do Porto leva a que seja muito difícil que haja uma maioria absoluta de alguns dos partidos. Devo dizer que, do meu ponto de vista, isto não é nenhuma preocupação. Eu sou uma pessoa com ideias muito firmes, mas muito habituada ao diálogo. Com quem é que, por exemplo, tentaria um diálogo ou estreitar alguma coligação pós-eleitoral? Eu acho que procurarei governar a Câmara com a participação de todos os vereadores. Eu não excluo a partir de ninguém. Todas as pessoas têm direito a participar na governação da cidade, todos os que forem eleitos. Naturalmente, temos que encontrar uma proposta política mais adequada. Isto é, se há candidatos que acham que a governação da Câmara deve ser feita aumentando as dívidas e não pagando as contas a tempo pioras, será difícil que eu me consiga entender com esses candidatos, porque eu acho que um dos meus princípios é que a Câmara deve continuar a pagar as suas contas abaixo dos 30 dias. Eu acho que é preciso uma ambição para a cidade, mas essa ambição não pode ser conseguida à custa da total desordem das contas da Câmara. Enfim, eu diria que a questão é no domínio dos princípios para a governação e não no domínio da cor política daqueles com quem me vou relacionar. Eu espero relacionar-me com todos os vereadores e espero poder envolver todos os vereadores na governação do município. A sua campanha lançou um modo de fazer ouvir o Porto. O que é que ouviu até agora, Manuel Pizarro? Olha, ouvi um Porto que só aparentemente é contraditório. Ouviu, por um lado, um Porto muito sofredor e onde as pessoas estão em grandes dificuldades no seu dia a dia, onde a pobreza vai alastrando e por vezes mesmo uma exclusão social que quase que dói, já passada uma década do século XXI, a ver pessoas que não têm água canalizada em casa. 350 casas de Porto não têm água canalizada. Casas habitadas, não estou a falar de casas desabitadas. Ver a degradação do edificado da cidade e ver como isso marca a vida das pessoas, isso custa muito e é muito penoso. Mas, por outro lado, há uma cidade que resiste. Há sempre uma atitude das pessoas que conseguem dizer isto com um sorriso nos lábios e sempre com uma vontade de que isto possa mudar. E há novas vidas na cidade, há novas empresas organizadas por jovens. Umas que vêm da Universidade com maior incorporação tecnológica. Outras que têm a ver com o aproveitamento deste fluxo turístico à cidade e com a valorização da cidade. Há aquilo que a cidade tem de melhor e, portanto, há, ao lado de um Porto em grandes dificuldades, em grande sofrimento, um Porto que procura resistir e procura afirmar-se. Mais presente. E como é que se conseguem encontrar estes dois Portos? Eu acho que é preciso dar voz a todo o Porto e por isso que o lembro da minha candidatura é por todos. É preciso não esquecer os que estão a ficar para trás comigo. Ninguém ficará para trás no Porto e é preciso encorajar aqueles que vão à frente porque podem servir de exemplo e servir de inspiração para um conjunto de iniciativas, nomeadamente no domínio económico e no domínio social, que consigam esse objetivo. Uma cidade mais desenvolvida, uma cidade mais coesa do ponto de vista social. Vai incluir esta auscultação à população no seu programa eleitoral? Com toda a certeza, porque depois do princípio de manter as contas da Câmara em ordem, um outro princípio tem a ver com transparência e participação na gestão do município. Eu acho que o maior erro conceitual da última década de governação de direita na Câmara do Porto foi desconfiar das pessoas e das instituições. Ora, ao longo da sua história, a força do Porto esteve em grande medida na capacidade da cidade dar iniciativa aos cidadãos do Porto. Isto é histórico, aconteceu ao longo dos séculos. Eu acho que nós precisamos da participação dos cidadãos e das instituições do Porto. E por isso temos que fazer uma gestão municipal muito aberta e muito participada. Eu, até por razões profissionais, sou médico, fiz urgência há muitos anos, trabalhei nos cuidados intensivos. Estou habituado a decidir, tenho muita capacidade para decidir e não tenho nenhum problema com a decisão. Mas acho sempre que a decisão será melhor se nós ouvirmos mais opiniões. Eu não tenho medo das opiniões e não tenho medo de mudar de ideias a meio e de achar que uma ideia que eu tinha se pode fazer de outra maneira e que podemos seguir outro percurso. Isto a mim não me causa nenhuma confusão. Eu não tenho ideia de que sou a única pessoa com boas ideias para a governação da cidade. Acho que se houver maior participação conseguiremos ter maior sucesso. Isso é ainda mais importante porque os recursos hoje são limitados e vão continuar a ser limitados nos próximos anos. Quer dizer, nós precisamos de multiplicar esses recursos, dando capacidade de iniciativa a mais pessoas e a mais instituições. E é com esse estilo que eu vou governar a cidade. E por falar em instituições, por exemplo, o Futebol Clube do Porto, a varanda da Câmara estará disponível para a equipa deste clube de futebol da cidade? Claro que sim. Eu sou portista, mas não tem a ver com isso. Mesmo que eu não fosse portista, a minha atitude seria igual. O Futebol Clube do Porto é uma instituição muito importante na cidade do ponto de vista prático e do ponto de vista simbólico. Eu acho que o mundo da política e o mundo de futebol devem viver separados. Cada um tem uma dinâmica própria. Mas isso não impede que o Porto Cidade tenha orgulho e apreço pelos sucessos do Futebol Clube do Porto, do Porto Clube, que é tão importante para a cidade e para a região. E acho que, evidentemente, a comemoração das vitórias na varanda da sala de visitas do Porto faz parte desse orgulho que nós devemos ter. Quais são as suas prioridades para esta cidade? Ou seja, se em setembro chegar até à Câmara para governar a partir de 2014, o que é que vai fazer em primeiro lugar, Manuel Pizal? Em primeiro lugar, tem a ver as questões da economia e do emprego. Todo o meu programa está vocacionado para atividades que promovam a criação de postos de trabalho e o desenvolvimento económico da cidade. Isto tem várias fases. Uma primeira fase, mais imediata, tem a ver com a reabilitação urbana, o lançamento de um programa em grande escala de reabilitação urbana, muito superior àquilo que tem vindo a ser feito. Eu aprecio o que tem vindo a ser feito, mas a escala é muito pequena. Nós temos que ir muito mais longe se queremos, efetivamente, reabilitar a cidade. E a reabilitação urbana é fortemente indutora de emprego, quer no processo de reabilitação, quer naquilo que é a ocupação. Gerador de economias de escala. E a ocupação dos espaços reabilitados no pós-reabilitação. Isto é com o comércio e com o turismo, porque o comércio e o turismo são também outras vertentes essenciais deste curto prazo. A reabilitação do Bolhão tem, claro, razões patrimoniais, mas tem também que ver com a possibilidade de criar 300 a 400 postos de trabalho no Bolhão reabilitado. O ajardinamento dos bairros, a transformação de 70 hectares de espaços públicos abandonados nos bairros. É um parque da cidade que está o abandono nos bairros do Porto, em jardins. Claro, tem a ver com a coesão social, com a melhoria da qualidade de vida dos moradores e com a melhoria da situação ambiental do Porto. Mas tem a ver também com o facto de que este programa criará 150 postos de trabalho em pequenas empresas de inserção, onde pessoas que estão no desemprego ou a receber o rendimento social de inserção passarão a ter emprego remunerado e os jardins dos bairros passarão a estar em condições. Numa cidade que é conhecida pelos seus logradores, portanto pelos seus jardins. Os enormes espaços potenciais que existem para melhorarmos a qualidade de vida e a qualidade ambiental do Porto. Depois, numa segunda fase, numa fase a médio prazo, há toda a componente que tem a ver com o reforço da ligação à Universidade do Porto e às outras instituições do ensino superior, onde nós podemos ser o agente dinamizador da criação de novas empresas, de startups, spin-offs, centros de inovação, empresas que promovam a médio prazo uma nova economia, uma economia baseada no conhecimento, na inovação, na criatividade, nos mais diferentes domínios e onde a disponibilidade de espaços é hoje essencial. Eu vou criar vários centros de acolhimento de empresas, o primeiro deles será o Centro Empresarial de Campanhã, no antigo matador industrial em São Roque, que é um edifício que está ao abandono, é um edifício belíssimo, a sua recuperação para a instalação de um centro de empresas é relativamente barata e há parceiros privados interessados em ajudar a Câmara a promover isto e isto é essencial para que estas empresas que saem da universidade se possam fixar na cidade, atraindo massa crítica e transformando o Porto numa grande cidade incubadora, incubadora de empresas, de uma nova economia voltada para o futuro. Manuel Pizarro, alguns acusam Rui Rio de ter parado o Porto. De Menezes dizem que é despesista. Onde é que, primeiro, se concorda com isto e, segundo, como é que se consegue o meio-termo? Eu acho que nós precisamos de mudar aquilo que é o essencial da nossa gestão municipal. A gestão municipal do futuro, a gestão municipal moderna, do meu ponto de vista, não vai estar mais assente em infraestruturas, em grandes projetos de obras públicas, em despesa pública feita em betão ou em construção. As tais obras faraónicas? Faraónicas, ainda que à nossa escala, eu com isto não estou a dizer que não sejam precisas pequenas obras. Muitas zonas do Porto precisam de equipamentos desportivos, precisam de alguns equipamentos de apoio social em alguns locais, mas não é aí que tem que estar o enfoque essencial da ação do município. O essencial tem que estar em fazer políticas para as pessoas das quais resultem melhorias efetivas na vida das pessoas. Eu volto ao bolhão apenas porque é muito fácil utilizá-lo como exemplo. Do meu ponto de vista, não faz nenhum sentido transformar o bolhão numa espécie de um centro comercial, colocando cafos de estacionamento por baixo, cobertura por cima, aumentando brutalmente as despesas de operação do mercado e normalizando o mercado, tornando-o igual aos centros comerciais. Ao contrário, o que nós devemos apostar é num projeto minimalista, que é o meu, de reabilitar o bolhão, modernizá-lo todo, mas tal qual ele está, como um mercado de frescos, um mercado de ar livre, um mercado que compete com os outros pela sua diferença e que é capaz de atrair nova atividade económica para a baixa. Eu aumento de 80 para 300 os postos de venda no bolhão e chega. Porque se eu aumentar para 600 ou 700 e fizer dentro do bolhão uma praça de alimentação, eu já não estou a ajudar a atividade económica da baixa, estou a secar tudo o que está à volta do bolhão e gasto o dobro ou o triplo no projeto de reabilização do bolhão. Da mesma forma, eu não concebo que faça sentido dispensar metade dos 800 lugares de estacionamento de fissil ao alto para depois gastar 12 milhões de euros a fazer dois parques subterrâneos debaixo do bolhão. Eu acho que nós hoje temos que olhar para o dinheiro que temos, que é escasso, e ver como é que podemos rentabilizá-lo a favor da cidade, a favor do emprego, a favor das pessoas e é esta a mudança de atitude que eu proponho em cada iniciativa, ver do que é que vai resultar para a economia e o que é que vai resultar para a coesão social da cidade. Muito rapidamente, qual é o ponto mais positivo e mais negativo que vê da gestão de Rui Rio à frente da Câmara do Porto? Eu já os enunciei e o mais positivo é seguramente o facto da Câmara pagar as suas contas a menos de 30 dias. Eu acho que isso é positivo sobre todos os pontos de vista, até do ponto de vista do nosso orgulho tripeiro. Nós somos uma cidade de boas contas e os aspectos mais negativos têm a ver com a desconfiança nas pessoas e nas instituições. A Câmara vive hoje numa torre de marfim separada do resto da cidade e, claro, o ataque continuado ao setor da cultura, que é também uma prioridade para o Porto do ponto de vista simbólico e do ponto de vista da economia. Disse recentemente que o Porto tem sido prejudicado na distribuição de verbas nacionais. A que é que se refere concretamente, Manuel Pizarro? Se refirma tudo o que tem a ver com a utilização dos fundos comunitários. Nós temos que ter uma agenda muito rigorosa e muito audaciosa nessa matéria. O Porto e toda a área metropolitana, enfim, utilizaram os fundos comunitários muito abaixo daquilo que é a nossa importância na vida nacional, até a parte demográfica. Isto é a quantidade de pessoas que aqui residem, a quantidade de pessoas que nos visitam. E acha que é possível captar mais verbas, nomeadamente neste novo quadro, 2014-2020? Eu acho que é possível, mas existe que a cidade tenha uma agenda clara vocacionada para isto. E devo dizer que aqui a minha prioridade será a reabilitação urbana. Nós precisamos de captar fundos comunitários em quantidade muito significativa para dar escala à reabilitação urbana da cidade. Quer modificando as regras, temos que negociar com Lisboa e temos que fazer com que Lisboa negocia em Bruxelas e temos que ir diretamente a Bruxelas, porque no nosso país os fundos comunitários não podem ser usados na reabilitação urbana destinada à habitação. Ora, isto é uma tontaria, porque se só são usados na reabilitação urbana destinada ao comércio e serviços, quer dizer que uma grande parte da reabilitação não é suscetível de ter apoio comunitário e isso não serve aos interesses da cidade, da região e do país. E por outro lado, precisamos de incorporar componentes de eficiência energética nos projetos de reabilitação, esses sim suscetíveis de obter financiamento comunitário e de poupar recursos às famílias, às pessoas no futuro, além de melhorar ambientalmente o Porto, o que é muito importante. Fernando, também mais atrativo, para que as pessoas não fujam para a periferia, que é isso que ultimamente tem acontecido. Pois, nós temos hoje que ser especialmente inteligentes na manutenção dos que estão e na captação dos que saíram, sendo que esse processo é muito difícil, porque hoje muitas pessoas que saíram do Porto estão, enfim, em sentido figurado, presas nas casas que compraram à periferia porque não as conseguiram vender. Mesmo que queiram regressar à cidade e que a cidade lhes ofereça boas condições, mas temos que procurar pessoas de primeira e de segunda geração que ainda estão disponíveis para voltar porque alugaram casa e não a compraram e temos que procurar o mercado dos estudantes universitários e dos estudantes de pós-doutoramento, muitos dos quais podemos atrair, graças à magnífica Universidade do Porto, que é a maior e a mais relevante do país. O Porto deve ser um representante para si, a voz do Norte, Manuel Pizarro. Eu acho que o Porto tem a ser a voz de si própria e sendo a voz de si própria é sempre mais do que a voz de si própria e é, claramente, a voz que falta ao Norte do país, mas temos que fazer isto com respeito pela multiplicidade do Norte e pela existência de outras cidades e de outras regiões do Norte que também têm vontade de se afirmar e também precisam desta voz do Porto. Isto é, o Porto só poderá ser essa voz não por se impor, mas por ganhar autoridade em face da determinação e da coragem com que o Porto tem que liderar causas que são queridas a todo o Norte. Eu acho que sou também nessa matéria a pessoa adequada para o fazer, porque tenho uma relação muito aberta com todos os autarcas. Já tive na minha expensa governativa exemplo dessa relação e acho que estou em condições de, em diálogo, me transformar na nova voz que o Norte tanto necessita. Se não ganhar a Câmara no próximo dia 29 de setembro, ainda assim ficará na autarquia? Eu tenho muita expectativa de vencer as eleições, mas devo dizer que nós temos que ter respeito pelos eleitores. E respeito pelos eleitores significa respeito pelos votos das pessoas. O que eu farei é ocupar o meu lugar na variação. Aliás, espero que todos os meus adversários façam o mesmo. Isto é que ocupem os seus lugares na variação, porque é assim que se respeita o voto popular. Nós não podemos gostar do voto popular quando ele nos dá a vitória e sermos hostis ao voto popular quando ele, por alguma razão, faz outra escolha. Eu espero sair do vencedor, mas respeitarei o voto popular, seja ele qual for. Caso ganhe, qual é o ploro que vai querer ter sobre a sua alçada? Qual é aquilo que vai querer supervisionar melhor na Câmara ou mais de perto? Isso ainda depende do arranjo do conjunto das atividades municipais, mas eu dedicarei uma parte da minha atenção pessoal às questões da cultura, porque acho que elas têm sido muito maltratadas na nossa cidade e acho que no domínio da cultura há um voto popular uma enorme potencialidade, desde logo porque a cultura é importante para a felicidade individual, mas porque no caso do Porto a cultura também pode, ela própria, ser indutora de emprego e de atividade económica. De riqueza para a cidade. Eu acho isso muito relevante. Olha, estamos aqui num órgão de comunicação audiovisual que está sediado no Porto. Não apenas aquilo que é a produção cultural, mas toda esta área dos audiovisuais tem um enorme potencial no Porto que nós temos que aproveitar com clareza, desde logo combatendo, claro, aquilo que o governo está a fazer com a destruição do centro de produção do Porto da RTP, mas tendo uma iniciativa própria que afirme a cidade no mundo dos audiovisuais, que é cada vez mais importante na sociedade globalizada. E estruturas não faltam para a cultura? Não faltam estruturas, não faltam pessoas preparadas, não falta gente com grande qualidade e com grande motivação e com grande criatividade. Falta uma política pública que enquadra estas iniciativas e que lhes permita ganhar uma nova dimensão e uma nova escala. Acho que é esse o papel que só a Câmara do Porto pode representar, mais ninguém está em condições de o fazer e a Câmara tem que assumir essa responsabilidade porque é bom para o Porto que isso aconteça. Mas com que medidas em concreto? Está-se a lembrar de alguma estrutura em particular? Por exemplo, evidentemente que é preciso recuperar o auditório municipal, o teatro municipal Rivali, tem que voltar a ter uma programação voltada para as pessoas, não se pode ter um equipamento daqueles fechado ou com uma programação do acaso. Mas é preciso também recuperar o Sada Bandeira e ter um polo com uma atividade mais erudita e um polo com uma atividade mais popular no Sada Bandeira e depois não podemos deixar fechado o Cinema Batalha. O Cinema Batalha deve estar aberto ao público e deve ter uma programação cinematográfica de qualidade. Se há cidade que se identifica com a história do cinema é o Porto. No Porto começou o cinema meia dúzia de anos depois do cinema ter começado no mundo com um filme realizado por um senhor chamado Aurélio Paz dos Reis. Enfim, havia cinema há seis ou sete anos e temos connosco, ainda vivo e com grande orgulho da cidade, o Manuel de Oliveira, que é quase contemporâneo da história do cinema. Ele nasceu quando o cinema tinha 13 anos ou coisa que vale. Eu acho que o Porto tem uma tradição muito grande no cinema que deve aproveitar e o Cinema Batalha deve ser um dos polos aglutinadores disto. E com isto eu estou a imaginar um circuito na baixa com uma movimentação cultural cotidiana, diária, muito mais intensa, Rivoli, Teatro de São João, Carlos Alberto e de novo o Sada Bandeira, o Cinema Batalha, enfim, numa articulação coliseu, claro, numa articulação que permita que haja atividade que leve pessoas à baixa do Porto. Os turistas que nos visitam e os cidadãos do Porto e de todo o Norte que têm que ter um programa que justifique uma ida à baixa. Tudo isto depois terá um efeito de reanimar a restauração, o comércio, de permitir com que a baixa seja de novo fluída numa base cotidiana. Esta é uma das ideias, uma outra tem a ver com o chamado Bairro dos Livros, que precisa de ser efetivamente transformado no Bairro dos Livros. Nós temos toda a zona das Galerias, em Miguel Bombarda, e depois temos ali a Rua de Setefeita com uma espécie de muralha em relação à Praça Coronel Pacheco, à Rua das Oliveiras, a Carlos Alberto até à Livreira Elelo. Nós temos que fazer ali uma passagem, que é possível fazer como uma única casa da Rua de Setefeita, que é possível fazer uma passagem para a Cota Superior e fazer uma ligação entre um bairro dos livros que deve ser qualificado. Temos ali alfarrabistas de grande qualidade. A Livraria Académica é um exemplo, que comemorou o seu centenário há muito pouco tempo e, aliás, foi quase ignorada pela cidade essa comemoração. Ao contrário, deve ser muito encorajada e muito valorizada. Há um importante segmento nacional e internacional que se dedica ao estudo e à compra do livro raro e do livro antigo, que deve ser promovido. Há a Livraria Elelo, que é uma das mais bonitas do mundo, intensamente visitada, mas pelo caminho há várias outras pequenas, médias e grandes livrarias, a leitura, a poetria, enfim, tantas outras, que merecem ser integradas neste conceito de bairros dos livros, ligado à zona das galerias, num grande corredor cultural da cidade, que a Câmara pode e deve impulsionar e deve transformar para a vida cotidiana. Até onde vão levar os próximos dias, os próximos meses de campanha? Bem, eu tenho uma ambição de conseguir falar com todos os cidadãos do Porto. Esta é uma ambição excessiva, eu sei, mas nem por isso deve estar presente. Eu procurarei falar com todas as pessoas. Claro que dedico a maior parte do meu tempo às pessoas que vêm das zonas mais pobres do Porto, nos bairros, nas ilhas, nas zonas degradadas, mas isso tem a ver com uma natureza, para já, a natureza do Partido Socialista, que é um partido popular, e, por outro lado, o facto de estas pessoas terem voz menos vezes. Portanto, eu acho que é mais importante eu dar voz àqueles que habitualmente não têm voz. Mas, enfim, a minha ambição é dirigir-me a toda a cidade, à universidade, aos laboratórios de investigação, aos agentes culturais, aos comerciantes, a todos aqueles que ambicionam, como eu, um Porto mais forte, um Porto economicamente mais progressivo, um Porto onde as desigualdades sociais se possam esbater. É por esse Porto que eu lutarei todos os dias. Manuel Pizarro, até uma próxima oportunidade. Boa noite, foi um prazer. O Especial Autárquicas 2013 regressa na próxima semana com mais um candidato. Até lá. Boa noite. 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 Boa noite.